Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje a gente vai ter meio que uma parte 2 do tour da UFO que saiu há umas semanas atrás. Eu vou tentar mostrar pra vocês alguns lugares que a gente não conseguiu ver naquele vídeo porque o campus é muito grande. Então a meta é conseguir mostrar um pouquinho mais do bloco que eu tenho aula. Na verdade são dois blocos, mas um eu já mostrei aqui no canal, então eu vou mostrar o outro. O RU também eu quero muito conseguir mostrar pra vocês. Então se tudo der certo, a gente vai conhecer um pouquinho mais da UFO e vocês vão conseguir acompanhar também um pouco desse dia. Hoje é sexta-feira, são quase 8 horas da manhã e daqui a pouco eu tenho aula de antropologia cultural. Então daqui a pouco a gente já tem que partir pra UFO, mas rapidinho, antes da gente começar. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Agora sim, bora viver esse dia. Gente, então vamos começar? Eu tô no meio da aula de antropologia cultural, na verdade agora é o nosso intervalo, estou aqui com o Caís mais uma vez. E eu vou aproveitar pra começar a mostrar pra vocês, então. Estamos aqui no 3Q. Esse é o segundo andar, gente. Deixa eu ver a câmera focar. Deixa eu passar aqui, porque tá tendo aula ali, eu acho. Aí. Aqui em cima temos mais um andar. Nossa, mas a câmera tá triste hoje, gente. Pronto. Estamos no segundo e tem o primeiro andar lá embaixo. É esse o bloco que tem as mesinhas, a lanchonete, sabe? Que as pessoas estão sempre aqui. É impressionante como esse bloco tá sempre lotado. Enfim, aí tem a opção de ir de escada ou de rampa. Hoje, nós vamos de rampa. Rampa pra subir. Rampa pra descer. Eu vou tentar mostrar pra vocês hoje o que eu não mostrei no outro tour da UFO que teve no canal, na primeira parte, sabe? Então vamos tentar conhecer uns lugares meio diferentes hoje. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Nossa, sol, não tô enxergando nada. Mas, enfim. Espero que tenha dado pra ver um pouquinho do bloco. Eu só não posso filmar muito a parte de baixo por muito das pessoas, né? Eu não sei se elas querem aparecer, etc. Então não dá só pra sair filmando. Mas, enfim, tô aqui com a Thaís que ela já tá falando Meu Deus, a gente já perdeu 5 minutos de intervalo. Tá com fome, tadinha. Agora a gente vai pro CC, que é o Centro de Convivência. Eu mostrei bem, tipo, de longe aquele dia, sabe? Então hoje a gente vai realmente entrar ali no CC. E é uma lanchonetinha, basicamente. Tem umas mesas e a galera fica ali ou mexendo no notebook, conversando. É pra socializar mesmo. Enfim, aí hoje a gente vocês vão conseguir ver melhor. Tchau, tchau, tchau. Chegamos, gente. Enfim, 3Q. Essa parte, o 3Q, ele fica em frente ao centro esportivo. É que tá um pouco estourado pelo sol, mas eu mostrei a academia pra vocês naquele último vídeo do Tour da UF. Enfim, comprei um biscoitinho de queijo e a gente vai comer agora, porque daqui a pouquinho a gente tem que voltar pra aula. E a aula hoje tá bem interessante. Normalmente eu sempre fico muito, tipo, gente, o que tá acontecendo na aula de antropologia cultural? Mas hoje tá bem legal, então daqui a pouco a gente tem que voltar. Mas, basicamente, esse é o CC. Aí tem uma lanchonetezinha. Aqui acontece a feirinha da UF também. Todo sábado de manhã, então é mais um lugar pra galera ficar mesmo. Comer alguma coisa. Ou se precisa, sei lá, sentar, trabalhar. Socializar, no geral, como eu tinha falado. Bom, gente, já terminamos de comer. Bora continuar, então, o nosso tourzinho aqui por outras partes da UF. E a gente tem que voltar pro 3Q, que é onde estamos tendo aula. Só que vamos fazer um caminho alternativo, ao invés de só pegar ali a Avenida Principal e ir. Vamos conhecer outros lugares, né? Eu não lembro se eu mostrei essa parte na primeira parte do tour. Tipo, estamos passando em frente ao centro esportivo agora. E tem esse caminhozinho aqui, olha. Vou falar baixo, porque eu acho que está tendo aula ou reunião aqui do lado. Mas eu não sei se eu já mostrei essa parte aqui pra vocês. Eu gosto muito dela, gente. Eu não sei. Aqui é até mais fresquinho, sabe? Tem muita planta, muita árvore. E lá já vai dar no RU. Que, inclusive, eu vou tentar mostrar pra vocês hoje, porque eu acho que eu vou almoçar por aqui. Mas, enfim, fazendo um caminhozinho alternativo. Bloco 5M. E a gente tem que voltar, porque a professora é brava. E eu acho que ela vai passar algum trabalho, alguma atividade agora. E se a gente chegar atrasada, perde a explicação. Mas, enfim. Ali na frente, a gente já vai dar na Avenida Principal da UF. Que é onde fica o 3Q, no caso. Gente, eu estou aqui com o povo. E a gente vai fazer a coisa mais universitária de humanas possível. Vamos sentar na grama e ficar papiando. Fofocando. Também. O sangue está certo. Ele ser pobre. Não, a gente vai fazer o básico do universitário de humanas. É que é pegar qualquer canto no campo e sentar na grama. Do nada. O povo saindo da aula. Gente, vamos tentar rolar na grama? Vamos! A galera é muito doida. Mas, nossa, olha essa vista. Vou mostrar pra vocês. Olha a vista da cidade. Gente, eu nunca tinha vindo por aqui. Tipo, ali eu acho que é o bloco que tem a casa de doguinhos. Olha o 5R aqui. Será que é a continuação? Enfim. Olha que lindo. Do nada. Só peguei o Lucas pulando. Gente, adorei esse cantinho. E mais um lugar pra gente conhecer aqui com um tour, né? Porque até eu nunca tinha vindo aqui. Então, tô conhecendo junto com vocês. Tipo, a gente sempre passa do lado, mas eu nunca tinha vindo aqui de fato. Enfim, gente. Olha essa grama. E vamos de cento de grama, né? Olha, a gente trouxeram uma toalha. Não tem máquina? Não. Vamos. Você lava a roupa em Uberaba? É por isso que você volta. Quem lava a roupa em Uberaba? Porque o meu irmão volta do cinema. Enfim, gente. Sentados na grama. Vamos tomar um ar, conversar um pouco. Daqui a pouco a gente vai partir pra Rio pra almoçar. Pronto, gente. A sessão fofoca barra terapia, barra escutar música e passar um tempo na grama já acabou. Agora a gente tá subindo aqui pra ir pra Rio. Espero que não tenha fila, mas quase nunca tá saindo fila na Rio. Acho que o povo só deu uma leve desistida. Apesar que esse horário é o horário mais lótido. Agora são 11h30. Enfim, tamo passando aqui em frente ao bloco da geografia. Em frente, não. Lateral. E olha, não tem fila nenhuma. Nossa, tá vazio. Mas tá assim a semana toda, viu, gente? Segunda e terça tava. Enfim, fila nenhuma. Bora comer. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. Eu já mostrei algumas vezes, só que foi bem rapidinho. Então vamos lá, gente. Bora conhecer o Rio. Gente, enfim. Como vocês viram, não tinha fila. Então a gente já conseguiu entrar. E acho muito engraçado o Rio. Ele tá todo decoradinho, tivesse disponível as bandeirinhas aqui por cima. E é muito doido estar gravando e não ter fila aqui atrás, porque tem que ter. Mas o cardápio de hoje é almôndega. Eu não sou muito fã, então eu não peguei muita comida hoje. Mas eu quis almoçar aqui porque todo mundo veio, já tava aqui. E, gente, pra cá, aqui temos onde a galera se serve, entram pelos dois lados. E tá tudo muito preparadinho de festa junina. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. É aqui onde a galera se serve, tanto aqui quanto lá. Aí todas as mesas vêm com fridonas e lá a gente sai. Deixa os pratos e os talheres pra eles conseguirem lavar. E é isso, gente. O Rio, basicamente, não tem muito segredo, não. É um grande galpãozão com várias mesas pra todo mundo da cidade muito comer. Enfim, agora deixa eu almoçar. Aqui é daqui a pouco sempre que eu vou voltar pra casa e resolver umas duas coisas. Mas eu ainda quero mostrar um pouquinho mais pra vocês. A gente sai nos R.U. Agora eu vou passar em casa porque eu vou trocar esse cropped de frio, colocar uma roupa de calor. E tem que deixar a bolsa em casa também porque eu vou ter que passar no shopping pra comprar umas coisas. Então a gente tá passando. Sabe aquele lugar que eu mostrei pra vocês, mas eu mostrei, tipo, de longe? Que é bem gostosinho, sabe? Tem bastante árvore. Eu falei até que era mais fresco. Então é esse lugar aqui. Olha. Enfim, bora pra casa. Pronto, gente. Já voltei pra UF, inclusive, com outra roupa. Passei em casa, troquei. Deixei a bolsa. E agora a gente vai partir pro shopping. Só que eu tô subindo aqui em direção à saída da Segismundo. E eu percebi que no primeiro vídeo a gente começou ele da entrada principal, que é a João Naves. E aí tem a entrada, barra saída também da Segismundo, que é a do outro lado. Então, se no vídeo passado a gente viu a João Naves, hoje vamos ver a Segismundo. São as duas entradas principais da UF, basicamente. Mas agora a gente tá subindo aqui à avenida principal. Sol torrando, gente. Eu adoro Berlândia. Que, tipo assim, de noite faz um friozinho, mas de dia é quente. Olha que a gente tá no auge do inverno, né? Na minha cidade a gente tá fazendo, tipo, 5 graus à noite. Tô me acostumando com o calor daqui, mas eu prefiro, inclusive. Enfim, lá pra cima... Quase caí, mas a gente finge que não. Lá pra cima... Aí, deixa eu subir aqui. Temos a Segismundo. Pronto, gente. Agora sim, estamos pertinho. Ali, vocês estão vendo aqueles ônibus parados? Eu acredito que sejam os intercamp, eles sempre ficam pra lá. Aí logo ali já vai dar no RU também, inclusive. Ali tem o 3M. Bom, isso daqui nunca entendi muito bem pra que que serve. Mas aqui a gente ia estar saindo da UFO. No começo, gente, isso parecia tão confuso pra mim. Tipo, uma entrada e outra. Agora já é tão normal, sabe? É impressionante. Vocês acompanharam o começo, né? O tanto que eu era perdida nesse lugar. Hoje em dia ainda sou, mas tá bem melhor. Enfim, e essa... É a saída da Segismundo. Agora a gente tem que correr. Porque ainda tem um milhão de coisas da UFO pra entregar. Então a gente tem que voltar pra casa pra fazer vários trabalhos. Meu Deus, olha assim. Mas agora é passar no shopping, fazer umas copinhas e voltar. Gente, estamos aqui no shopping. Já passamos pra comprar algumas coisas. Agora é passar no mercado e voltar pra casa. Já são quase duas horas da tarde. Isso porque eu falei, não, antes das duas já tô em casa. Vou dormir pra noite eu poder fazer as coisas. Pois é, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente já tá chegando em casa. Aí eu vou deixar pra finalizar mesmo esse vídeo com vocês lá em casa. Gente, acabei de chegar em casa. Já são mais de duas e meia da tarde. Então assim, eu acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Porque eu preciso descansar e fazer alguns trabalhos que eu tenho na UFO. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais de como que é o campus. E de certa forma eu acabei mostrando um pouco do meu dia na universidade também. Então muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Me ajuda demais a levar esse vídeo canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E ter certeza que você não vai perder nada. Tô mostrando tudo pra vocês de como que é essa vida universitária. Como que é morar sozinha em outro estado. Me segue lá no Instagram. Porque lá vocês conseguem acompanhar tudo que tá acontecendo. O dia a dia, a rotina e o tempo real. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.